Fala galera, eu sou o André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Esse vídeo é a pedidos, a galera pediu. Eu fiz dois vídeos anteriormente falando sobre a história, sobre a trajetória, sobre a biografia de dois personagens clássicos do universo Karate Kid e Cobra Kai. Eu fiz um vídeo contando uma história emocionante do Sr. Miyagi e depois eu fiz um vídeo do vilão Chris. E a galera pirou com esses vídeos e pediu para eu continuar contando as histórias dos personagens. E a pedidos então, hoje eu vou contar a história de Johnny Lawrence, o grande protagonista, o grande idealizador de Cobra Kai galera. E tem muitas dúvidas sobre o personagem, tipo por que ele está sempre tomando aquela cerveja Coors na série. E eu vou explicar isso para vocês hoje nesse vídeo galera. Então fique até o final que hoje tem mais uma história emocionante de personagem de Karate Kid e Cobra Kai. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Johnny Lawrence nasceu no dia 20 de agosto de 1967. Ele é filho de Laura Lawrence e ele nunca conheceu o seu pai. Após a sua mãe se casar com o produtor Cid Weinberg, eles se mudaram para o distrito de Ensino. É uma área nobre de Los Angeles. Durante boa parte da sua infância, o Johnny sofria abusos verbais e psicológicos do seu padrasto, o tornando uma criança introvertida e solitária. Seu único refúgio era o seu velho Walkman e o Rock'n'Roll. A mudança na vida de Johnny Lawrence começou aos 12 anos, quando ele conheceu o Karate através do Dojo Cobra Kai do Sensei John Kreese. Kreese lhe ensinou muito mais além do Karate. Kreese lhe ensinou a enfrentar a vida com muita confiança. Durante cinco anos, Johnny treinou com os Cobras e se tornou o melhor aluno e uma figura de liderança dentre seus colegas. E nesse grupo de colegas nós temos nomes de peso, como personagens clássicos do primeiro filme, como o Bob, o Tommy, o Jimmy e o Dutch, que chegaram a formar uma verdadeira gangue. Muito mesmo antes dos eventos do primeiro Karate Kid, Johnny já havia vencido duas vezes o campeonato sub-18 de All Valley, sendo o de 1983 ganhando a final do seu grande amigo Tommy. Mas apesar de vitorioso, Johnny sempre foi desajustado. Ele não caiu completamente na marginalidade graças a sua namorada, a Ali Mills, que vocês devem conhecer dos filmes e possivelmente aparecerá na terceira temporada de Cobra Kai. Momentos antes do primeiro filme, o Johnny numa bebedeira entre amigos acabou esquecendo o aniversário da namorada Ali, o que culminou no término do seu relacionamento. E após perder o torneio de 1984 e da desmoralização total do Dojo Cobra Kai, o Johnny abandonou o Karate e aos 19 anos ele se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos. Johnny não teve sucesso na Força Aérea e logo foi dispensado, se sentindo completamente desonrado. E ele também não podia voltar para casa. Sendo assim, ele acabou se mudando para o Colorado. Lá ele iniciou pequenos trabalhos na construção civil, mas sem estabilidade nenhuma. E no Colorado foi onde ele encontrou a sua válvula de escape, a bebida. E com um gosto muito particular, ele acabou aderindo a cerveja Kors, a qual sempre vemos ele bebendo em toda a série Cobra Kai. Uma curiosidade sobre Johnny Lawrence na série Cobra Kai é o porquê até os dias de hoje ele segue bebendo essa cerveja. O ator William Zabka explicou o gosto do personagem por essa cerveja. Ele considerou que Johnny Lawrence é um cara antiquado, é um cara que bebe a mesma cerveja há muito tempo, fazendo uma poesia com o personagem. Que o personagem sabe que tem muitas coisas boas na vida e ele não consegue aproveitar pelo seu interesse e pela sua necessidade de estar conectado ao passado. Então ele continua bebendo sempre a mesma cerveja e sabe que tem coisas melhores, mas ele acaba sempre optando pela sua zona de conforto. Após conseguir o certificado de empreiteiro, ele voltou para ensino, conseguindo um trabalho lá como empreiteiro e cada vez mais se entregando ao alcoolismo. Na época do seu retorno, ele teve um caso sem importância e também com a alcoólatra Shannon Keen. Dessa relação, surgiu o seu filho Rob, que nós vemos na série Cobra Kai, completamente abandonado pelos pais. As vésperas do nascimento de Rob, Johnny teve a sua maior perda. No início de 2002, dias antes do nascimento de Rob, ele perdeu a sua mãe Laura. Uma perda tão dolorosa que mais uma vez fez com que o Johnny se entregasse à bebida e no dia do nascimento do seu filho, ele não teve nem coragem de vê-lo no hospital. Após isso, ele passou 16 anos numa rotina de autodestruição e abandono do seu próprio filho. Com noites vazias, saindo com estranhas, pois nenhuma mulher conseguia suprir o vazio deixado pelo grande amor da sua vida, que era a Ali. E Johnny nunca mais teve o suporte da sua mãe ou a autoconfiança que o seu sensei John Kreese havia lhe dado. E Johnny acabou completamente perdido, quase na marginalidade, ganhando a vida com subempregos, sem muita importância e sem nenhuma perspectiva de vida. E quando a série Cobra Kai inicia em 2018, é exatamente assim que nós encontramos Johnny Lawrence. Com comida estragada e cerveja pela casa, num reflexo de um homem quebrado que tinha a ilusão de ter tudo, mas que na verdade nunca teve nada. E assim inicia a trajetória desse anti-herói destruído, quebrado, desmotivado e deprimido, até a chegada da luz de um garoto que acabou se tornando seu aluno, seu melhor amigo e a sua consciência. E essa é a história de Johnny Lawrence, interpretado por William Zabka, que é um grande ator e um dos grandes responsáveis por Cobra Kai estar acontecendo. Ele é um cara que sempre acreditou na franquia, ele é um cara que sempre quis trazer de volta esses personagens e nunca deveria ter abandonado isso. Ele era um grande amigo, inclusive, do Pat Morita e foi pra ele que o Pat Morita declarou seus últimos desejos cinematográficos antes de partir. Pat Morita tinha a história de fazer o quinto filme de Karate Kid. E nessa história, Pat Morita queria que o Sr. Miyagi fosse enterrado por Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. Mas infelizmente isso não aconteceu, mas nós temos a série agora que está celebrando todo esse maravilhoso universo. E o Sr. Miyagi vai ser muito bem homenageado por esses dois astros, que é o William Zabka e o Ralph Macchio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço pra vocês que se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações pra receber sempre em primeira mão as últimas novidades sobre cinema, séries, quadrinhos, colecionáveis. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima!